O que é, Jabulari? Tá passando mal, tá virada? Tereza, Tereza, Alejandro me esculhambou. Viado, me conta como é que foi ser catranco, me fala. Não, não foi catranco, não, ele foi escroto comigo mesmo. Eu tô precisando de colo, Tereza. Ai, me ajuda. Bota pra fora aqui, dá uma mamada. Deus do céu, gente. Vai pra lá. Gente, você tá louca, né? São 70 anos de azar. De jeito nenhum. Mas, ó, eu vou me vingar de Alejandro. Deixa de ser bicha vingativa, lá que você é boba. Eu, hein? Alejandro é uma pessoa boa, uma pessoa simpática. Esse dia mesmo nós saímos, nós fomos comer o negócio, beber o negócio, tá lá achando que eu ia querer trancar com ele, mas não deu tempo porque ele se transformou. Mentira que ele é drag. Não tô dizendo que ele é isso. Eu sei que ele tomou dois negocinhos de rua, bebeu esse negócio, com o doidão, tirou a roupa com a cueca, sambando, dançando assim no meio do povo. Você acredita que chegou aqui no outro dia e ele não falou nada? Eu também não falei nada. Eu fingi, fiz a galinha morta. Mato. Vovózona, como você não me contou isso antes? Olha pra mim e vê que eu tenho cara de fofoqueira. Eu, hein? Te dou a dica, o suquinho de laranja, quatro gotinhas de rum, ó, pá! Foi. Nossa, mas você me deu uma ideia maravilhosa. Obrigada. Mas eu vou ter que conseguir uma garrafa de rum. E a daqui é toda cenográfica, né? Onde eu posso conseguir? Ih, comprei aqui no Mercado de Preço Bob, aberto, comprei até lá pro Serauce. Tereza, minha irmã de tantas temporadas. Não sou irmã não, meu amor. Tá? E me erra, sai de mim. Não, meu amor, eu tô sem a cueca. Me arruma uma coisa aí pra eu comprar um rum. Fala um negócio pra você, olha nos meus olhos. Tá. Quem tem filho gigante é elefante. Tereza, mas eu posso te pagar de outras maneiras, entendeu? Eu sou concierge, eu posso realizar algum desejo seu. Eu te pago com o meu trabalho. Já sei, viado. O quê? Tu vai fazer o seguinte, você sabe de que? Tô precisando de uma pépicúria. Menino, tô com um negócio encravado, um carnegão. Menina, chega até que a cabeça, assim, que tu aperta uma dor para incidir, assim, com o seu nariz, de tão enxada, assim, ó. Que horror, que horror, que nojo. E você quer que eu faça o quê? Ué, vai atrás de uma pépicúria pra mim. Gente, mas como é que eu vou arrumar pépicúria aqui em Miami? Não sei, não quero saber, tenho raiva de quem sabe. Tá bom. Quem eu soubesse, eu não ia estar trocando pra uma garrafa de rum. Tá bom, tá bom, tá bom. O negócio é fechado, eu topo. Arrasou, viado. Vai lá, vai limpo. Graças. Bom dia, Tete. Agora tu vê, achei que fosse beijar minha boca, porque essa merda precisa que eu ponha no meu ouvido. Ah, adorou, né? Que palhaçada é essa? Acertou, acertou. É que a Jéssica tá propondo umas fantasias aí pra mais tarde, aí eu consegui essa. Entendi. Ridículo. Para. Não. Para. 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 Para de tocar essa merda. O quê? Eu, hein? Tanta coisa pra apertar, fica apertando essa merda. Não, amor. Porra, Michael! Não... Não era esse tipo de fantasia que eu tava falando, cara! Como assim é esse tipo de fantasia? Uma fantasia maneiríssima como essa? Sabe, de palhaço com cosplay de Regineu? Não dá uma dentro, né, Correios? Já te falei que eu prefiro evitar, né? Eu sou muito novo pra ser pai. Michael, eu tava falando de fantasia sensual, uma coisa pra gente enlouquecer entre quatro paredes, entendeu? Você tá subestimando a minha fantasia? Experimenta descabelar o palhaço! Não, não, peraí! Não, não, peraí! Não, não, peraí! Não, não, peraí! Não, peraí! Isso é com o meu nariz! Olá! Pelo visto, temos uma fiesta fantasiaca! Pelo ajudar em algo? Pode sim, será que você arranjaria um outro cérebro pro meu noivo? Porque eu tô querendo comemorar o meu nível de noivado, mas tá difícil. Ai, que amor, uma data muito linda, muito importante, não pode passar em blanco. Sim, tem que festejar muito. Exatamente, esses são os meus planos, né? Porque eu fiquei vendo que as celebridades agora, elas festejam o noivado, né? O aniversário de noivado pra dar aquela apimentada na relação. Ah, mas isso é mole, ou seja, por isso é só... Não vai falar que eu tenho que botar pimenta no colchão. Não, mas se é isso que você quiser, vamos lá. Ah, eu quero fazer uma coisa diferente, de repente fazer assim, cliques em outras posições. Posições maneiras que eu possa vazar um mamilo numa internet, uma banda de uma bunda, entendeu? Opa, já tive uma ideia, eu vou arrumar uma garrafita, uma garrafita de champanhe e uns canapes. Canapes? Não, 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 não. Ah, eu já tinha pensado em pedir uma pizza brotinho com refri mesmo, tá? Sem querer me gabar, eu tô um pouco sem grana, tá? E a última que eu tinha, eu investi nessa fantasia aqui. Eu não acredito que você gastou nossos últimos dólares, tá? Quatro reais, tá? Nessa merda dessa fantasia, cara. Você queria que eu roubasse? Ai, Michael, e o chantilly? É, era o chantilly ou a buzina? Não, não, não. Calma, calma. Eu tenho um chantilly aqui para vocês. Ai, obrigada, gente. Você é maravilhoso. Eu falo mais. Essa data de cumpleaños de noviado é... É, noviado é você. Ai, não é noviado, não, garota. Noviado é noivado. Noviado, sim. Essa data de cumpleaños de noviado é muito importante. Então, o champanhe e também os canapés estão por minha conta, tá bem? Ai, você é maravilhoso. Muito obrigada. Você vai salvar a nossa comemoração de noivado. Você ouviu isso, Michael? Claro, em letras garrafais. Alejandro, você é o melhor concierge do mundo. Sim, sim, eu sou. Sim. Ah, se Ferdinando fosse assim... Nossa. Terexito! Que saudade! Garota, fala pra mim, o que que tu tá fazendo aqui, moleque? Cara, você não vai acreditar na coincidência. O maratonista que treina comigo, ele foi chamado pra uma corrida aqui em Miami, podia trazer um acompanhante. De graça com tudo pago, Terezinha. Eu vim, né? Agora que a corrida acabou, eu trouxe as minhas coisas pra ficar um pouquinho aqui com vocês. Ah, que bom! Mas olha, falando em treinar, sabe o que eu tava pensando já? A gente podia fazer uns treinos de funcional. O que que você acha? Infelizmente não vai dar que eu tenho outras coisas pra fazer, eu tenho outras prioridades. A Terezinha, deixa de preguiça, olha só, já programei tudo, a gente pode acordar amanhã, não precisa nem ser cedo, sei lá, por volta de umas 5 horas de amanhã, aí a gente vai até às 8, só fazendo um cardio assim, ó. Pá, pá, partiu? Bora? Olha, eu não queria falar as verdades na tua cara, porque eu sou a pessoa que eu tenho pena. Eu sou a pessoa que eu gosto de tratar todo mundo bem, mas presta atenção. Eu tenho medo de malhar e ficar com um corpinho ruim assim igual o céu. Tá bom, Terezinha, vem, traz essa mala, porque essa mala tá pesada. O que que tem? Tem um de fundo aqui dentro, velho. Eu tô te falando, vem. 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 Meu Deus, tá carregando mortos. Eu tô falando, meu amor de Deus. Ai, meu Deus. O problema vai ser agora. Não, 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 não. Olá, 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 Ferdinando. Olá. Olá. Tudo bem? Me chamou? Claro, você teria, assim, copos apropriados pra degustação de um verdadeiro e legítimo rum cubano? Rum cubano? Uhum. Hum? Ai, carajo. Cubano legítimo. Sim, claro, tá aqui Havana, Havana é Cuba, né? Sim. Sim, eu vou pegar um copito, mas é uma tradição de Cuba, os homens bebem o rum no gargalho. Ah, eu adoro boca no gargalho. Sim. Mas assim, é muito rum, né? Vou ter que acabar bebendo sozinho isso daqui, é muito rum pra um corpinho tão mignon como o meu. Aí... Ai, carajo, de novo. A minha função é ajudar os hóspedes, custa o que custar. Claro. Então, não pode contar pra ninguém. Imagina. Saudades do que a gente não viveu ainda. Sim. Um pouquinho. Poquito... Um poquito, não um poquito, um golito, um pequeno golito, apenas um poquito... Vai fundo. E isso? Vira, vira, razão da minha libido! Vira, vira, vira... Vira, vira, vira... Vira, 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 vira... Só, viver minha vida louca...